Tu moras em Lisboa Mas o teu corpo é fogo São Vicente e outras ilhas Encontro no teu corpo Minha comida chinesa Vou-te comer com pau Adoro quando falas no meu ouvido Moço, você me meteu no pau Ah, bonha madame Me senti que sei se que me cansamos De maneira que me dite jean amatame Minha kou de juru bonha madame Ah, bonha madame Me senti que sei se que me cansamos De maneira que me dite jean amatame Minha kou de juru bonha madame Tu o bem bobo Coração ta bobo Me fiz esti bobo Tu o bem bobo Tô bem bobo, coração tá bobo Me fizeste bebê Oh baby, metes a mão na minha nuca Eu a ver-te a dançar como nunca Acompanho porque arregres tu quando Tens vontades, não escondes há cinco e há Mas pedes pra irmos pra casa Só queres amor e mais nada O vinho te deixou safada, girl Ah, o teu corpo é um caminho sem volta Eu amo-me a perder nela estás Um passo à frente do que penso Por isso dominas, baby Ah, nunca quis parar de opção Eu que gosto dessa situação Fico bobo, baby Muito bobo, baby Tô bem bobo, coração tá bobo Me fizeste bebê Do bom bobo, tô bem bobo Coração tá bobo Me fizeste bebê Me fizeste bebê Do bom bobo, tô bem bobo Tô bem bobo, coração tá bobo Me fizeste bebê Do bom bobo, tô bem bobo Tô bem bobo, coração tá bobo Me fizeste bebê Do bom bobo, tô bem bobo, tô bem bobo Do bom bobo, tô bem bobo, tô bem bobo, tô bem bobo Do bom bobo, tô bem bobo, tô bem bobo Do bom bobo, tô bem bobo, tô bem bobo